E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Serim e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui mais um comparativo envolvendo a RX 6600M, dessa vez versus uma RX 580 de 8 GB. Vamos trazer um comparativo em 5 jogos associado ao Ryzen 5 5600, 32 GB de memória perante 3600 MHz e a placa mãe será uma ASUS TUF X570 Plus. Eu já peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like no nosso canal e sobe a vinheta aí! Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o Good of War. A AX rodou em Full HD, Preset no Ultra, a RX 6600M ficou na frente com 61 de média e 49 de mínima e a RX 580 ficou com 35 de média e 30 de mínima. O próximo jogo da bateria de teste será o COD Warzone. A gente rodou ele também em Full HD, Preset no Auto, a RX 6600M ficou na frente com 146 de média e 103 de mínima e a RX 580 ficou com 83 de média e 67 de mínima. O próximo jogo da bateria de teste será o Horizon Zero Dawn. A AX rodou em Full HD, Preset na qualidade suprema, a RX 6600M ficou com 80 de média e 59 de mínima e a RX 580 ficou com 34 de média e 29 de mínima. E o próximo jogo da bateria de teste será o Forza Horizon 5. A gente rodou em Full HD, Preset na qualidade extrema, a RX 6600M ficou com 63 de média e 51 de mínima Chegamos agora ao último jogo da bateria de teste que será o Assassin's Creed Valhalla. A gente rodou ele também em Full HD, Preset no Ultra, na qualidade altíssima, a RX 6600M ficou com 71 de média e 49 de mínima e a RX 580 ficou com 38 de média e 27 de mínima. Beleza gente? Chegamos agora ao quadro geral, o quadro que a gente chama todas as médias e divide por 5, que foram 5 jogos testados. A gente viu que a RX 6600M é a grande do comparativo com 84,2 de média e segundo lugar a ver a RX 580 com apenas 44 de média. Isso significa uma diferença de 91,3% a mais de performance da RX 6600M sobre a RX 580. Então a gente consegue ver que a gente chegou a uma diferença de quase 100%. Se a gente utilizasse a versão normal, a versão tradicional, a RX 6600 normal, a gente conseguiria ficar próximo ou bater os 100% dependendo dos jogos testados. Então se a gente for botar o quinto performance, né, e a gente for ver se vale a pena uma RX 580 com uma RX 6600M, não precisa nem falar. Claro que vale a pena. Qualquer ganho de performance acima de 50% em placa de vídeo, quando a gente faz um upgrade em placa de vídeo, é sempre legal a gente considerar o que é a margem. 50% de performance a mais, porque isso aí já é um número bem consistente. Quando a gente consegue botar por 10%, 20%, é praticamente imperceptível. Nesse caso vale muito a pena o upgrade de uma RX 580 para uma RX 6600M. Vale a pena também se a gente considerar uma cenária com uma GTX 1650, GTX 1660 Super, GTX 1070, 1060, 1050 Ti, qualquer uma placa de vídeo desse perfil aí, vale a pena o upgrade. Beleza, gente? Então esse aí foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se curte, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho